Abaixinho, bem de sapato, bem... Foi mal. Pode ir. Não, não, não. Você pegou. Ah, não, não. Eu insisto. Tá bom. Opa. Pelo visto é o fim da linha, né? Ah, é. Que aventura, né? Ponto final. Ah, é. Eu aposto que essas coisas não acontecem em microsota. Microsota? Ah, ah, você quer dizer minessota. Ah, é. Ah, tá. Entendi. Essa foi legal. Foi boa mesmo. Action back. Take action. Go. Luiz! Você tá aqui, Luiz? Ô, parceiro! Eu trouxe os amigos pra te conhecer. Corre! Corre! Stop! Vamos! Você vai se abrindo! Prezação! 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 Enganei vocês! O quê? Deixa eu ver se eu viajei. Eu podia ter acabado com vocês. Mas não quis. Mas podia. O cara é sinistro.